Música Nós interrompemos a divulgação aí do balanço do Ligue 180 para voltar ao vivo a Araguaria em Minas Gerais, onde serão entregues 1.472 unidades dos residenciais Bela Suíça 2 e 3. Vamos acompanhar a cerimônia. Música Ouviremos o hino nacional brasileiro. Música Ouviremos o hino nacional brasileiro. Música 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 Nesse momento ouviremos as palavras de boas-vindas do prefeito de Araguari, Raul José de Belém. Bom dia a todas, bom dia a todos. É com grande alegria que nós estamos aqui nesse momento maravilhoso, esse momento único que a cidade de Araguari tem oportunidade de viver. Presidenta Dilma Rousseff, eu quero agradecer pela presença da senhora na nossa cidade e dizer que eu não era nem nascido quando um presidente da República pisou o solo da nossa querida terra. Então hoje a senhora nos honra. Então hoje a senhora nos honra com a sua presença e nos dá uma grande alegria nesse dia que nós estaremos fazendo alegria de tanta gente. Quero aqui cumprimentar o governador de Minas Gerais, o meu amigo Fernando Pimentel, que nos deu a honra de estarmos juntos essa semana. Entregando uma pauta de reivindicações para a cidade de Araguari. E eu quero agradecer pelo carinho, pela atenção que o governador Fernando Pimentel nos recebeu no Palácio Tiradentes. Então eu digo a vocês, hoje com a presidenta da República em Araguari e o governador Fernando Pimentel em Araguari. Araguari nesse momento passa a ser capital do Brasil e capital de Minas Gerais. Quero cumprimentar o ministro da cidade, Gilberto Kassab, agradecer pela presença, cumprimentar aqui o nosso querido patruz. Muito obrigado patruz pela honra de estar na nossa cidade. Cumprimentar a presidenta da Caixa Econômica Federal, Miriam Belchior, que nos dá a honra de estar na nossa cidade. Cumprimentar todos os senhores deputados aqui presentes, deputado Watson, deputado Aelto, deputada Jô Moraes, deputado Welton Prado, deputado Adelmo Leão, deputado Reginaldo Lopes, deputado Padre João, nosso amigo. Quero cumprimentar aqui o secretário de Estado, Odair Cunha, muito obrigado secretário. Cumprimentar o prefeito da nossa querida Uberlândia, no qual eu cumprimento todos os prefeitos aqui presentes, Gilmar Machado. Quero cumprimentar o presidente da Câmara de Vereadores de Araguari, esse moço humilde, simples, trabalhador e que vem demonstrando força à frente do Legislativo araguarino. Juliano Tibar, cumprimento de forma carinhosa a secretária de Planejamento e Habitação do município de Araguari, Eliane Gussoni. Meu amigo Elcio, prefeito de Centralina, nosso presidente da ANVAP, que eu estou vendo aqui a ANVAP em peso, os nossos 24 municípios. Obrigado, presidente, pela honra de estar aqui conosco nesse momento maravilhoso, não só para Araguari, mas para toda a região. E seu Sérgio Pizzolato, o construtor desse grande empreendimento, parabéns por esse lugar maravilhoso, aonde tantas famílias irão viver as suas vidas de maneira digna, de maneira decente. Quero cumprimentar a minha esposa, Amanda, a minha companheira do dia a dia, de luta, que está sempre ao meu lado, me dando força para que nós possamos seguir essa missão. E essa, de fato, presidenta Dilma, governador Pimentel e todos os companheiros. Eu vejo que nós temos uma missão, uma vocação. Deus nos confiou a oportunidade de estarmos à frente das nossas cidades, de estarmos à frente do Estado de Minas Gerais e de estar à frente do nosso grande Brasil. Então, quando Deus nos confia uma missão como essa, missão tão importante, eu tenho certeza que Ele está do nosso lado sempre, nos dando força, nos dando sabedoria, nos dando discernimento para conduzirmos da melhor maneira o nosso município, o nosso Estado e o nosso país. E eu tenho absoluta convicção que, nesse momento aqui, nós estamos fazendo a política verdadeira, a política pública que o povo espera dos nossos governantes. Estamos inaugurando um conjunto habitacional de 1.472 unidades. Isso representa quase 8 mil pessoas que terão casas para morar. Isso reflete diretamente na vida de cada um de nós. E logo mais, brevemente, daqui 60 dias, nós estaremos entregando, presidente, graças ao seu governo e ao seu trabalho, mais mil casas no portal dos IPs. Então, são 2.500 unidades para atender quase 10 mil pessoas na cidade de Araguari. Então, isso é uma política de sucesso, é uma política que está dando certo e eu tenho certeza que virá muitas coisas boas pela frente, muitas coisas boas acontecerão. E aqui eu aproveito a oportunidade, presidenta, por te agradecer pela ETE de Araguari, que são mais 40 milhões. Nós iremos passar, presidente, de 10% de esgoto tratado para 97% de esgoto tratado, graças ao programa de saneamento do Ministério das Cidades. Então, nós estamos muito felizes, muito satisfeitos e queremos agradecer, governador Pimentel, porque todas as vias que estão dando acesso às grandes vias é através da parceria com o governo do Estado, com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais. Se não fosse através dessa parceria, nós provavelmente teríamos um conjunto distanciado da cidade. Mas hoje não, estamos entregando um conjunto que já tem uma escola entregue para todas as nossas crianças estudarem. Temos um posto de saúde que está sendo concluído nos próximos meses e uma creche do programa Pró-Infância para atender a demanda do bairro Bela Suíça. Então, eu quero agradecer muito a todos aqui. Muito obrigado. Eu estou muito sensibilizado. Dizer que, para mim, eu nunca mais esquecerei esse momento. Com 33 anos de idade, ter a oportunidade de estar aqui frente ao meu povo. Ouvi de uma senhora que falou, Raul, a vida inteira fui lavradora nessa terra. Criei os meus filhos com o trabalho das minhas mãos, colhendo café. E agora estou aposentada e vou poder ter o meu descanso e a minha paz no mesmo lugar onde eu trabalhei por toda a minha vida. Isso é muito emocionante. Isso é uma alegria muito grande. Quero desejar a vocês que Deus abençoe muito cada família. Que Deus cubra vocês de bênção. E que esse seja um lugar, realmente, para que vocês possam criar os seus filhos. Que sejam cidadãos araguarinos e cidadãs araguarinas maravilhosos. Que venham acrescentar, que venham nos ajudar cada vez mais. Porque a missão de conduzir a cidade, de conduzir o Estado, de conduzir o país, não é somente dos governantes, mas é de toda a nossa pátria. Viva Araguari! Viva Minas Gerais! Viva o Brasil! Com a palavra, o ministro das cidades, Gilberto Kassab. Presidenta Dilma Rousseff, Governador Fernando Pimentel, Presidenta da Caixa, Miriam Belchior, Ministro Patrúzio Ananias, parlamentares aqui presentes, eu vou saudar todos os parlamentares aqui presentes, ex-parlamentares, saudando a deputada federal, João Moraes, até porque é dia 8, é o Dia da Mulher, e nada mais adequado do que homenageá-las aqui. Uma salva de palmas para as mulheres, para a presidenta Dilma, para a Miriam Belchior, para João Moraes, para todas vocês, mães aqui presentes, mulheres, saudar aqui o prefeito Raul Belém, a sua esposa Amanda, enfim, saudar todos os presentes e dizer para vocês que eu estou muito feliz. Eu fico emocionado de poder compartilhar com cada um de vocês esse momento tão especial na vida de vocês. Se vocês pensarem bem, nós temos aqui hoje 6 mil pessoas, Governador Pimentel, 6 mil pessoas que estão ganhando uma moradia, uma casa nova, porque cada casa, são 1.500 casas, nós temos uma média de 4 pessoas, são 6 mil pessoas que vão ter uma cama para dormir, um telhado, um conforto, uma creche próxima, uma escola, 6 mil pessoas que vão se associar a milhões de pessoas que já conseguiram essa casa própria no programa Minha Casa Minha Vida. um dos programas mais importantes do Brasil. Que essa alegria de vocês possa continuar gerando esperança para todos aqueles que ainda não conseguiram, mas vão conseguir, porque é um programa que vai atender quase 25 milhões de pessoas, que vai construir 6 milhões e 700 mil moradias iguais a essas 1.400 que vocês estão recebendo. Vocês merecem os parabéns. Vocês sabem o quanto foi difícil chegar ao dia de hoje. Vocês, mães, sabem o quanto foi triste não poder dar para os seus filhos o conforto que eles merecem. Vocês sabem o quanto o dia de hoje vai mudar a vida de cada um de vocês. E esse dia, essa mudança na vida de vocês, eu gosto de fazer justiça. Ela tem um nome, ela tem uma marca. É a marca do governo federal que está deixando de colocar dinheiro, recurso, em outros lugares, porque o dinheiro é finito. E o governo federal, sob o comando da presidenta Dilma, tem deixado claro que todo o esforço será feito para que cada vez mais outras famílias como a de vocês em todo o Brasil possam ganhar a sua casa. Essa conquista de vocês hoje se deve a uma pessoa. Se deve a presidenta Dilma Rousseff que no seu governo ela dá prioridade total à casa própria de vocês. Parabéns, presidenta Dilma. Parabéns a cada um de vocês que ganhou a sua casa. Nesse momento, procederemos à entrega das chaves de unidades habitacionais aos moradores do Residencial Bela Suíça 2 e 3 do programa Minha Casa, Minha Vida. Convidamos a senhora Helene Cristina Rezende Pereira e família para receberem das mãos do prefeito de Araguari a chave de sua unidade habitacional. Wow. Obrigado. Você acompanha ao vivo aqui na NBR a cerimônia de entrega de 1.472 unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida. Para receberem das mãos da Presidente da Caixa a chave de sua unidade habitacional. Aplausos Neste momento estão sendo entregues as chaves das residências. Há algumas famílias, agora a segunda família a ser contemplada com uma das unidades do programa Minha Casa Minha Vida no residencial Pela Suíça 2. Quase 6 mil pessoas serão beneficiadas com a entrega das unidades habitacionais. Para receberem das mãos do Ministro das Cidades as chaves de sua residência. Aplausos Aplausos Portanto, aí mais uma família beneficiada com a entrega das chaves da unidade residencial, unidade habitacional do residencial Pela Suíça 2. Compartilhar a conversa. Aonde a senhora morava antes, não, Albertina? Eu fui nascida em Cascalho Rico. E está muito feliz? Tem mais de 60 anos que moro aqui. E com quem que a senhora vai morar agora? Com Deus, na minha casinha. Eita, nós uma salva de palmas para ela. Convidamos a senhora Luciana Vieira da Silva e família para receberem das mãos do governador do Estado de Minas Gerais as chaves de sua residência. Aplausos Você acompanha ao vivo aqui na NBR a cerimônia de entrega de 1.472 unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida. Agora, mais uma família recebe as chaves da sua unidade habitacional, que fica no residencial Pela Suíça 2. A previsão é de que quase 6 mil pessoas sejam beneficiadas com a entrega das casas. Os empreendimentos são destinados a famílias com renda de até R$ 1.600. Para a construção dos residenciais Pela Suíça 2 e 3, foram investidos mais de R$ 88 milhões com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial. Todas as casas são padronizadas, todas são acessíveis a pessoas com deficiência. e família para receberem a chave das mãos da Presidenta da República. Aplausos 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 Senhoras e senhores, vamos ouvir o governador do estado de Minas Gerais, Fernando Pimentel. Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia Araguari, bom dia Triângulo Mineiro, bom Dilma, excelente Dilma. Eu quero, eu vou ser muito breve na minha saudação, mas eu peço licença, antes de falar, para saudar presenças queridas, importantes para nós, começando por ela, esse coração valente que hoje, graças a Deus, dirige o Brasil, nossa companheira Dilma Rousseff. Meus amigos e ex-colegas do Ministério da Presidenta Dilma, com quem eu tive a honra e o orgulho de trabalhar, meu companheiro e amigo Patruzio Ananias, Ministro do Desenvolvimento Agrário, meu amigo Gilberto Kassab, Ministro das Cidades, minha querida companheira, também muito amiga Miriam Belchior, Presidenta da Caixa Econômica Federal, saudar a presença desses ministros e cumprimentar de modo muito efusivo toda a equipe da Presidenta Dilma, que tanto tem feito pelo nosso estado, pelo país. Saudar com carinho os beneficiários aqui do programa, todos vocês que estão aqui, na pessoa da Karina, que acaba de receber aqui a chave da sua casa e da sua família. Os deputados federais aqui presentes, deputado Reginaldo Lopes, deputado Adelmo Leão, deputado Padre João, deputado Elton Prado, deputado João Moraes, deputado Adson Ribeiro, deputado Aelton Freitas, deputado Odair Cunha, que hoje é secretário de Estado de Governo, também no meu governo. Prefeitos aqui presentes. Nós temos aqui, Presidenta, 57 prefeitos nessa cerimônia, mostrando o carinho e o apoio que os municípios de Minas Gerais dão à senhora e ao seu governo. Mas como são muitos, eu peço licença para saudar a todos, na pessoa do nosso anfitrião, prefeito de Araguari, Raul Belém, também da sua esposa que está aqui, da Amanda, Gilberto Machado, Gilmar Machado, nosso querido amigo, prefeito de Uberlândia, e o Elson, prefeito de Centralina. Enfim, todos os amigos que estão presentes aqui na manhã de hoje, eu quero apenas compartilhar com vocês dois sentimentos. Primeiro, um sentimento muito forte de alegria por essa cerimônia, por essa solenidade de entrega de habitações de excelente qualidade para famílias aqui de Araguari, dentro do programa Minha Casa Minha Vida. Mas a alegria maior de estar recebendo em Minas Gerais a nossa querida conterrânea, nossa amiga, companheira, Presidenta Dilma Rousseff, mostrando para ela aquilo que nós temos demonstrado ao longo dessa trajetória grande que nos trouxe até aqui. Todo o carinho, todo o apoio, toda a admiração que nós temos pela Presidenta e pelo seu governo. A alegria de estar testemunhando o trabalho desse governo, que não é só o governo do Minha Casa Minha Vida, que já está inteirando agora quase 3 milhões de contratos de unidades residenciais no Brasil inteiro, mas é também o governo do Pronatec, que já colocou 8 milhões de jovens e adultos brasileiros e brasileiras estudando cursos de profissionalização e garantindo empregos com melhor remuneração. É também o governo do ProUni, do Fies, que abriu a porta da universidade para toda a população do Brasil, não importando se tem alta renda, baixa renda, média renda, hoje o ensino superior no Brasil é democratizado. É o governo do Ciências Sem Fronteiras, que já colocou 80 mil estudantes brasileiros estudando em bolsas nas melhores universidades do mundo inteiro. É o governo, e os prefeitos que estão aqui sabem disso, do programa Máquinas para os Municípios, do PAC, que melhorou a vida de milhares, de milhões de famílias com o trabalho dos municípios e com as máquinas que foram entregues na gestão da Presidenta Dilma. É o governo do Água para todos, que nós estamos enfrentando em Minas Gerais, uma grave crise hídrica. Aqui na região, felizmente não, mas no Norte de Minas, o que está salvando vidas e colocando água nas residências é um programa do governo federal, é o Água para Todos. Enfim, eu poderia ficar amanhã inteira mencionando os programas dos governos do presidente Lula e da Presidenta Dilma, que mudaram e estão mudando cada vez mais para melhor a vida do povo brasileiro. É essa alegria que eu quero compartilhar com vocês. E compartilhar um segundo sentimento, muito forte, de esperança, esperança no futuro. Esperança porque, com o comando, com a liderança da Presidenta Dilma, o Brasil está fazendo as transformações necessárias para garantir mais quatro anos de prosperidade para o nosso povo, para a nossa gente. Sem abrir mão de nenhum dos compromissos que esse governo assumiu, desde que foi eleito pela primeira vez o presidente Lula, depois reeleito, eleita a Presidenta Dilma e agora reeleita. Compromissos com o emprego, com a renda, com a saúde, com a educação, com o bem-estar, compromissos com a nossa gente, especialmente com o povo mais pobre desse país. Esses compromissos serão, estão sendo respeitados e é essa garantia que me dá esperança muito forte no futuro. Nós estamos atravessando, sim, uma quadra de dificuldades. É preciso fazer ajustes necessários nas contas públicas, mas fazê-lo para quê? Para garantir a caminhada rumo à prosperidade que já começou e vai continuar no Brasil. E nós temos a sorte, a bênção de ter na frente da liderança do nosso país, essa companheira, coração valente, nossa companheira Dilma Rousseff. Eu quero encerrar, eu vou encerrar, lembrando aqui uma frase de um escritor mineiro, de quem a Presidenta gosta muito, que disse num dos seus livros mais famosos, nosso querido Guimarães Rosa, aquela frase que é tão cara para todos nós. Ele disse assim, a vida é assim mesmo, embrulha tudo, ela esquenta uma hora, depois esfria, aperta e depois afrouxa, sossega e depois desinquieta. Mas o que ela requer da gente, acima de tudo, é coragem. Coragem que não falta à Presidenta da República para enfrentar os desafios. E que não falta ao povo de Minas Gerais para estar ao lado dela quando e sempre que ela precisar. Coragem, Presidenta Dilma, fé no futuro, esperança, Deus nos ilumine, vamos trabalhar, o Brasil é maior do que nós todos. Muito obrigado. Senhoras e senhores, neste momento, a Presidenta da República, o Governador de Minas Gerais, o Ministro das Cidades, a Presidente da Caixa Econômica Federal e o Prefeito de Araguari, procedem ao decerramento de placa alusiva, a entrega de unidades habitacionais dos residenciais Bela Suíça 2 e 3 do programa Minha Casa Minha Vida. A seguir, a Primeira Dama de Araguari presta homenagens à Presidenta Dilma Rousseff. Senhoras e senhores, com a palavra, a Presidenta da República, a Presidenta da República, Dilma Rousseff. Viva! 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 Estou aqui iniciar cumprimentando e homenageando as mulheres, porque no domingo é o Dia Internacional das Mulheres. E aqui eu vou dirigir um cumprimento a cada um e a cada uma daqueles que estão recebendo a Chaves. Eu não posso, eu gostaria de entregar pessoalmente para cada dona de casa, para cada pai de família, para cada um aqui, a Chaves da casa própria. Mas a Karina, a Luciana, a Thais Regina, a Albertina e a Helene Cristina representam vocês. E eu inicio cumprimentando a cada uma e olhando com muito carinho, porque são famílias que vão entrar nessas casas, famílias com crianças, com adolescentes, com pessoas da terceira idade, enfim, as famílias desse Brasil, as famílias que são os sustentáculos do nosso país. Por isso, nesse residencial, Suíça 2 e Suíça 3, bela Suíça. Aqui eu tenho certeza que mais do que casa nós estamos entregando um caminho para um futuro melhor. Por isso, eu cumprimento cada um de vocês. Cumprimento também o governador de Minas Gerais, meu amigo e companheiro Fernando Pimentel. Agradeço pelas palavras e pela solidariedade. Cumprimento o nosso prefeito Raul Belém, prefeito de Araguari e a senhora Amanda Belém. Cumprimento os ministros que hoje me acompanham, Gilberto Kassab das Cidades e o ministro mineiro Patrusa Nanias do Desenvolvimento Agrário. Queria dirigir um cumprimento aos deputados federais que me acompanham hoje. Wellington Prado, Odisson Ribeiro, Reginaldo Lopes, Padre João, Jô Moraes, Elton Freitas e Adelmo Leão. Cumprimentar a presidente da Caixa, a querida ex-ministra do Planejamento, Miriam Belchior. Cumprimentar os secretários de governo aqui de Minas Gerais, o Odair Cunha. Eu sei e eu tenho aqui o nome de todos os prefeitos aqui presentes, dos 57 prefeitos aqui presentes. E eu queria cumprimentá-los em nome, primeiro, do nosso prefeito Raul Belém, aqui de Araguari, e do prefeito Gimar Machado de Uberlândia. Mas também vou cumprimentar em nome, estou procurando aqui uma prefeita, uma prefeita para que eu possa aproveitar o Dia Internacional da Mulher e cumprimentar a prefeita Dorinha de Guimarães. Cumprimentar o vereador Juliano Souza Rodrigues, presidente da Câmara de Vereadores. E cumprimentar o presidente da Associação dos Municípios do Vale do Paranaíba, o Elson Medeiros. Cumprimentar também, ao fazê-lo, eu cumprimento todos os secretários aqui do município, a Secretária Municipal de Habitação, a Eliane Queiroz. Cumprimentar os empresários aqui presentes, Sérgio Pizzolatti, os senhores jornalistas, fotógrafos e cinegrafistas. Queria dizer para vocês que eu tenho inaugurado muitos residenciais, muitos condomínios, muitos conjuntos habitacionais pelo Brasil afora. E sempre é uma emoção. Porque, como eu disse no início, evidentemente, para cada uma das famílias do nosso país, seja a família que for, um dos fatores principais para uma família é ter sua casa própria. E nós, a partir de 2010, quando começamos a contratar, até hoje, nós conseguimos implantar o maior programa habitacional da história do nosso país. E, seguramente, um dos maiores programas habitacionais do mundo. Até agora, nós contratamos 3 milhões e 750 mil moradias. Desses, nós já entregamos 2 milhões. Vocês imaginam o que é 2 milhões de moradias em menos de 5 anos. E estamos com um contrato feito com mais casas, 1 milhão 680 mil moradias. Isso significa que essas moradias estão contratadas, essas últimas que eu falei. Significa que está em andamento, que vai ter novas seleções, que mais famílias vão morar na sua casa própria. Agora, o que eu me orgulho muito, e eu vou começar, é que nesses dois residenciais, 1.472 famílias araguarinas vão ter a sua residência. E isso é muito importante para o Brasil, porque é na base da família que a gente constrói uma nação. Uma nação é feita do quê? É feita disso, de famílias. Hoje, nós vamos fazer uma parte dessas 1.472, em torno de 700 e poucas. As restantes vão ser feitas até o final desse mês. E uma coisa é muito importante, ninguém escolhe a família, elas se cadastram e depois são sorteadas. Disso nós fazemos questão, para ninguém passar na frente de ninguém por qualquer mecanismo que seja amizade aqui e amizade ali. E nós queremos uma coisa fundamental, que a vida dessas famílias tenha aqui um início digno e que as pessoas que antes viviam ou de favor, ou de aluguel, ou de que forma for, agora não. Agora pagam uma prestação e tem a sua casa própria. Isso faz toda a diferença para a segurança das famílias e para a qualidade de vida do nosso povo. Além disso, a casa desses dois residenciais tem aquecimento solar. Assim, também uma coisa importante, todas as famílias vão ter uma conta de energia menor do que tinham antes. Para nós, é muito, é fundamental que se assegure dignidade, esperança no futuro e segurança para as famílias. Eu sei que quando a gente pensa os números, eles impressionam. Aqui em Araguari, nós já entregamos mais de 5.400 moradias, incluindo os dois residenciais. Então, até o final de março serão 5.400. Isso permite que um, cerca, aproximadamente de um em cada cinco araguarinos tiveram acesso ao Minha Casa Minha Vida. Eu vou repetir, um em cada cinco, cerca de um em cada cinco. Em Minas Gerais, quase um milhão de pessoas, até um pouco mais de um milhão de mineiros tiveram acesso ao Minha Casa Minha Vida. E no Brasil, eu estou falando de entregues, e no Brasil são mais de 8 milhões de famílias. Por isso, esse programa é um programa que deu certo. Porque ele deu certo não significa que nós não viemos sempre melhorando ele. Quando nós começamos o programa, as casas, as moradias, o piso era de cimento alisado. Agora, o piso é de cerâmica. Quando nós começamos, as janelas eram mais estreitas, agora elas estão maiores. E nós vamos aperfeiçoando o programa sistematicamente. Nós vamos lançar o Minha Casa Minha Vida 3. Com isso, com isso, mais 3 milhões de brasileiros vão ter acesso à casa própria. Nós temos o compromisso que nós cumprimos agora no Minha Casa Minha Vida 2, porque contratamos tudo o que prometemos de contratar até o final de 2018 mais 3 milhões. Com isso, nós vamos chegar bem próximos de ficar com uma perspectiva de solucionar integralmente a questão da habitação em algumas faixas de renda mais baixas. Eu queria dizer que o nosso objetivo no governo, a cada vez, é sempre fazer mais e fazer melhor. Aprimorar para garantir oportunidades. E usar o dinheiro, principalmente, garantindo acesso a quem mais precisa. Esse é o propósito que move o governo quando nós fazemos correções e ajustes. desde o início da crise internacional, lá atrás, em 2008, nós tivemos um objetivo, que foi garantir emprego e garantir salário. E conseguimos, enquanto o mundo só desempregava e só reduzia salários, nesse período, nos últimos seis anos da crise, nós tivemos uma redução do desemprego e um aumento das rendas dos brasileiros. Nós estamos entrando agora numa nova fase, numa nova fase de enfrentamento da crise, onde várias medidas diferentes serão necessárias, uma nova trajetória para que nós possamos crescer. não é que nós iremos querer voltar atrás para algum outro momento. Não, nós queremos melhorar ainda mais o que nós já conquistamos. Por isso, é que nós estamos fazendo essas correções e esses ajustes. O nosso projeto é continuar gerando emprego, garantindo salários, continuar fazendo um programa como esse, o Minha Casa Minha Vida, continuar garantindo aqui, por exemplo, o Pronatec. Sabe quantos araguarinos tiveram acesso ao Pronatec? Foram 2.300 estudantes que foram matriculados e se formaram nos cursos de profissionalização do Pronatec aqui em Araguari. Em Araguari. Então, vejam bem gente, se isso aconteceu quando o Pronatec era para 8 milhões, vocês façam o cálculo do que vai acontecer agora que o Pronatec vai expandir. Porque o dinheiro que nós pouparmos, nós vamos investir também nesses programas sociais. Quero dizer que uma outra coisa importante é a oferta de educação em tempo integral aqui em Araguari. E aí, eu recebi das mãos do pessoal da Caixa Econômica um folheto que mostra todos, todos os serviços públicos que estão à disposição do pessoal aqui do Residencial Bela Suíça 1 e 2. Primeiro, o CRAS, o CRAS que é para atendimento social na rua Doutor Sebastião Campos, a unidade básica de saúde do bairro Santa Helena, o centro de geração de emprego e renda, o centro de educação. Nós temos inclusive aqui a honra de dizer que o primeiro centro integrado de educação estará à disposição aqui dos moradores. Além disso, que é o centro de artes, centro de artes e esportes unificados, que tem quadra de esportes, pista de skate, sala de cinema, teatro, telecentro, com salas de informática, biblioteca e o próprio CRAS. Por que que esse céu é importante? Porque não basta só a casa, não basta só a residência. É necessário que as pessoas tenham acesso a serviços públicos de qualidade. Quero finalizar dizendo uma coisa para vocês, ampliar o sistema de esgotamento sanitário do município é algo fundamental. Ninguém enxerga o esgoto, mas os efeitos de esgoto não existir, a gente vê quando a gente olha para a saúde das crianças, a saúde das pessoas mais vulneráveis, que geralmente são as crianças e os idosos. Por isso, eu quero dizer que nós aprovamos essa obra de infraestrutura que é fundamental e que nós temos certeza irá mudar a situação aqui de Araguari. E aí eu finalizo dizendo para vocês, nós estamos fazendo um imenso esforço para que o Brasil não só continue fazendo esses programas sociais, mas também que o Brasil amplie os investimentos, tenha uma economia próspera, continue gerando emprego e renda para a sua população. Esse esforço passa por correções, como eu disse, mas as correções não são um fim em si mesmas, é para garantir programas como esse que nós as fazemos. Além disso, eu queria finalizar dizendo uma coisa aqui para os mineiros e para as mineiras. Sempre, quando a gente tem parceiros, fica mais fácil de realizar os programas. E aqui eu quero saudar o governador Fernando Pimentel, que eu tenho certeza que vai estar comprometido com todas essas transformações e realizações aqui em Minas Gerais. E também agradeço ao prefeito Raul Belém. Mas, sobretudo, eu peço a vocês, novos moradores do Residencial Bela Suíça, dois e três, que não descansem, que procurem garantir que, de fato, essa conquista de vocês, que vocês conseguiram, essa conquista de vocês, se transforme, de fato, num verdadeiro caminho de esperança e de futuro, principalmente para as crianças e para os adolescentes, que é isso que nós vamos ter. No mais, nós temos e vocês representam esse povo brasileiro, que é um povo forte, cheio de alegria e de esperança e que não desiste nunca. Vamos juntos mudar o Brasil. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.